Olha, a matéria não é pauta repetida não, é problema de energia elétrica. Desta vez foi o Sindicato Rural de Rio Verde que reuniu produtores rurais, lideranças ali, e para fazer a discussão com a Enel, e os ânimos estiveram exaltados. A principal reclamação recebida pelo diretor executivo da Associação dos Grangeiros é sobre a demora no atendimento e fechamento de protocolos sem a realização do trabalho. Ele ainda destaca algumas medidas que a concessionária pode adotar para amenizar este problema. Nós temos pessoas que acabam abrindo reclamação, achando que a Enel vai restabelecer energia em um determinado período de tempo, e a Enel acaba encerrando esses protocolos abertos sem a resolução do problema. Então hoje eu acho que um dos maiores problemas relacionados à falta de energia aqui na nossa região está o não restabelecimento de energia, mesmo com protocolos que deveriam estar abertos e são fechados pela própria Enel. A Enel tem que investir em tecnologia de informação. Hoje ela tem uma vasta gama de canais para poder ter acesso aos produtores, para saber se houve o não restabelecimento de energia nesses produtores. e acaba que ela acaba encerrando esses protocolos de abertura de falta de energia e o produtor acaba tendo que abrir novos protocolos, esperando por novas equipes e assim o tempo está se passando. Nós temos produtores com três, quatro dias sem energia e aí sem nenhuma explicação por parte da Enel por não estar restabelecendo esses pontos. A Enel investiu cerca de dois bilhões de reais no estado de Goiás. Só para Rio Verde foram 50 milhões, mas o produtor não viu o resultado desse investimento. Como é o caso do senhor Nivaldo, pecuarista de leite, que já perdeu as contas enquanto gastou apenas de diesel para manter a fazenda funcionando. O que mais prejudica a gente é a produção de leite, que temos resfriamento, a ordenha, a parte de produção de rações, todo o sistema para e a gente trabalha com geradores, mas só que não dá para atender todo o processo de uma nossa vez. Então a gente deixa a desejar e muito na condição de poder suprir a necessidade. E as quedas de energia são recorrentes e a reoperação dela está ficando cada dia mais demorada, os espaços muito curtos entre uma queda e outra, prejuízo em tudo. O gerente de infraestrutura rural do estado compareceu à reunião e afirmou que uma parceria direta entre a secretaria e a Enel já vem sendo trabalhada para solucionar os problemas no campo, mas mesmo assim o atendimento tem deixado a desejar. Bom, a agricultura hoje, a agropecuária, se comporta como um sistema agroindustrial e depende muito do fornecimento de energia elétrica em todos os seus sistemas. Algumas cadeias são mais prejudicadas, como as aves e os suínos e a produção de leite, mas todas são prejudicadas como um todo. A gente vê que os investimentos realizados por parte da companhia energética, a Enel, eles são vultosos, mas ainda temos vários períodos de interrupção e a nossa obrigação como secretaria da agricultura é cobrá-los e tentar mitigar esses períodos de interrupção para que os produtores não sofram com as eventuais quedas de energia. Nos últimos 60 dias, o pecuarista Antônio Carlos gastou mais de 10 mil reais em diesel para manter a atividade na fazenda. Nos últimos 60 dias que a gente considera um lote de frango, eu tive um consumo de 10 mil reais de diesel. 10 mil reais. São 120 horas falta de energia. 120 horas, o gerador consome 10 litros de diesel e aí fazer a conta, né? Então, 10 mil reais de diesel, que é prejuízo. Para nós é prejuízo, né? Nós não temos que ter esse gasto. O gerador, ele está lá só para dar um suporte, não tocar a granja, né? A gente solicita o reparo, né? A religação e eles demoram 24 horas, 15 horas, 10 horas, é mais ou menos nessa faixa aí, sabe? Parece que eles não estão muito interessados no atendimento, não. Todos os produtores conseguiram expor as dificuldades em relação ao atendimento da distribuidora. Como resposta, o representante da empresa disse que está fazendo ajustes para melhorar a rede em Goiás, mas que ainda vai precisar de tempo para elaborar um plano de ação mais eficiente para 2022 e apresentar o que foi feito nas redes este ano. Está sendo feito com quantidade de equipes em atendimento. Então, isso está sendo feito junto com a Secretaria de Agricultura. Um plano específico de atendimento para o produtor rural. E aí, eu acho que a gente pode concluir da seguinte maneira. Quando a gente fizer a avaliação semestral com a Secretaria em março, a gente já marca o retorno aí, é bom, para dizer para vocês, ó, isso, isso, isso foi feito. Isso, isso, isso está planejado para 2022. O vice-presidente do Sindicato Rural, Enio Fernandes, disse que está otimista e que a expectativa de melhor é boa, mas o produtor precisa esperar o que vai acontecer de fato na prática. Os produtores puseram expor o que está acontecendo, várias entidades de classe vieram aqui, inúmeras entidades de classe, as mais representativas de Rio Verde, né, isso pesa na demanda. Agora, a expectativa é positiva, nós temos que ver se o fato real vai ser resolvido, né, se nós vamos amenizar essas questões de insatisfação do produtor rural. A próxima reunião já está marcada. Março do ano que vem, a gente vai sentar e reavaliar o que a gente discutiu aqui.